Pessoal, vamos falar sobre esse caso aqui que aconteceu alguns dias atrás, mas que é bastante interessante, vale a pena a gente considerar isso daqui, né? Um motorista do Uber foi morto num assalto e a Justiça do Trabalho condenou a Uber a indenizar a família porque, segundo a Justiça do Trabalho, ele estava trabalhando naquele momento. Essa notícia foi sugerida por Anônimo e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só. Essa notícia aqui, isso refere-se a um caso que aconteceu em 2019. Então, o que houve? Um motorista do Uber pegou uma corrida e essa corrida eram quatro menores de idade e no meio da corrida eles anunciaram um assalto, levaram o carro a um lugar ermo, roubaram e mataram o motorista do Uber. Ficou sabendo-se depois que eles fizeram isso porque estavam com dívidas com traficantes locais, eles precisavam de dinheiro e daí roubaram o motorista do Uber desta forma. Os quatro rapazes, os quatro garotos eram menores de idade, estão todos cumprindo medida correcional, não tem prisão para menor de idade, mas eles cumprem pena lá na FEBEM, o equivalente hoje em dia, não sei qual é o nome que se dá hoje em dia. Ou seja, os quatro foram pegos, os quatro adolescentes foram presos e coisa e tal, só que o motorista foi morto nesse processo. E daí a mãe do motorista e a esposa do motorista entraram na justiça contra a Uber, exigindo indenização e coisa e tal, enfim. E lógico, a Uber alegou que não tinha nada a ver com isso, porque na verdade a Uber trabalha apenas unindo o motorista ao passageiro, o contrato ali, o pagamento é feito entre eles e no final das contas, inclusive a viagem já havia encerrado quando os menores mataram ele. Ou seja, a viagem chegou a terminar depois que os menores anunciaram o assalto e acabaram fazendo toda a barbaridade lá, então a Uber se exime desse tipo de coisa. Só que aí o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região reconheceu que houve, na verdade, que há o vínculo trabalhista, e se há o vínculo trabalhista, empresa responsável pela segurança do empregado, e então tem que pagar tudo, e aí condenou a pagar tudo que tinha lá no pedido dos autores e coisa e tal, 400 mil, 200 mil a mãe e mais 200 mil a viúva da vítima, e mais um monte de coisa no final das contas, porque reconheceu o vínculo trabalhista do motorista de aplicativo com o Uber. E aqui cabem um monte de observações. Primeiro, o STF, desculpa, o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, ele já tem decisão dizendo que não há o vínculo trabalhista entre o motorista do Uber e a empresa Uber. Então, em tese, essa decisão aqui pode cair no TST. Porém, no próprio TST já houve decisão em algumas turmas, porque como é que funciona o TST? Como, aliás, funcionam todos os tribunais superiores. Você tem a Assembleia completa, você tem a votação por todo o tribunal, mas você tem também várias turmas, então você tem um monte de turmas, mesmo no STF é assim, vocês já viram isso, tem a primeira turma, a segunda turma, e tem o plenário do STF. Da mesma forma, no TST, você tem várias turmas e tem o plenário do TST. Então, já tem uma turma, pelo menos, que reconheceu a ligação do Uber com o motorista. Eu não preciso dizer pra vocês que se essa decisão chegar no TST, 400 mil pro Uber, não é nada, é mínimo. Mas o fato é, deixa de ser viável economicamente se todos os motoristas tiverem reconhecidos os direitos trabalhistas. A verdade é essa. O Uber, ele deixa de fazer sentido se você tiver isso e se tornar uma empresa única de motoristas. Não faz sentido esse tipo de coisa. A grande vantagem do Uber, o ganho que ele traz, tanto pro passageiro quanto pro motorista, é justamente o fato de que você não tem toda essa estrutura burocrática de impostos e regulamentações e não sei o que lá, que acaba encarecendo muito a relação de trabalho e inviabilizando esse tipo de coisa. Então, se essa coisa aqui chegar no TST e realmente o Uber for condenado a isso, existe um risco grande aí pra esse modelo de negócio do Uber. Não pela indenização, tá? Porque, pelo que eu tô entendendo, o Uber já está fazendo um seguro para os motoristas do Uber. Provavelmente devido a esse caso, ou devido a outros casos também, o Uber já faz esse seguro. Então, lá do dinheiro que o motorista é descontado na corrida, esse valor, ele já vai, o Uber já usa isso pra fazer um seguro, de forma que, no caso, um acontecimento trágico como esse aconteça, o motorista é indenizado pelo seguro. Esse nem é o problema. O problema dessa história aqui é justamente o reconhecimento do vínculo trabalhista. Isso é um problema. Esse reconhecimento do vínculo trabalhista é que encarece demais o trabalho e, no final das contas, não dá opção pra empresa continuar aqui. Eu acho que isso aqui é muito preocupante. É lógico, é um absurdo o que aconteceu com o cara, mas seguro serve pra isso mesmo. Eu acho, inclusive, que o ideal seria o próprio motorista adquirir o seu seguro, porque ele pode escolher o seguro melhor pra ele, o mais barato, o que cobre mais coisa. Enfim, aí ele escolhe qual seguro que ele vai fazer pra vida dele. Ao contrário, esse negócio de o Uber colocar o seguro já encarece o serviço pra todo mundo e é um seguro que não é o motorista que escolhe, é a própria Uber que coloca. Mas, pior de tudo ainda, é essa decisão da justiça aqui, encarecendo mais ainda a relação de trabalho, criando mais regras absurdas, uma coisa que não tem lógica nenhuma. No final das contas, prejudica toda a sociedade. É um caso muito triste aqui, eu não tenho dúvida. Agora, pra isso, existe seguro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.